O calendário do Bolsa Família do mês de março já está disponível, eu sei que tem muitas pessoas que já sabem as datas, porém também por outro lado tem muita gente que não sabe o calendário tradicional de pagamentos. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês todas as datas já estão disponíveis de acordo com o final do NIS, lembrando que teremos novamente antecipação assim como aconteceu esse mês de fevereiro. Então muitas regiões que estão em situação de calamidade pública terão pagamento unificado para o dia 15 de março que é quando começam os pagamentos. Os beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos pois as datas de pagamento já foram estabelecidas, iniciando no dia 15 a distribuição dos valores que será realizada de forma escalonada seguindo o dígito final do número de identificação social que é o NIS. Então temos aqui NIS final 1 recebe dia 15 de março, NIS final 2 dia 18 de março, NIS final 3 dia 19 de março, NIS final 4 dia 20 de março, NIS final 5 dia 21 de março, NIS final 6 dia 22 de março, NIS final 7 dia 25 de março, NIS final 8 dia 26 de março, NIS final 9 dia 27 de março e o NIS final 0 dia 28 de março. Então o calendário começa um pouquinho mais cedo, a partir do dia 15 até o dia 28 vai estar disponível os repasses dos benefícios. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado, qualquer dúvida comente aqui abaixo no campo dos comentários, até a próxima e fiquem com Deus!